Bem-vindos para mais um conteúdo. Vou falar da resposta do narcisista por meio do silêncio. Que mensagem o abusador quer passar? Quais as reais pretensões do abusador usando de tal medida? Você verá que o silêncio maldoso e calculista do narcisista é bastante revelador. Verá ainda que passará a existir a pessoa silenciada no polo passivo que é você. Do outro lado o narcisista como o polo ativo, se revelando por meio do seu silêncio, como meio de resposta. Um dos piores tipos de abuso emocional contra alguém. Até porque o narcisista sempre vai se silenciar nos momentos onde o assunto requer um maior diálogo, e quando a conversa franca se faz mais necessário. Na verdade o narcisista vai deixar você na mão. Mas embora não exista nenhum diálogo nesta terrível prática, o narcisista certamente vai estar dizendo muitas coisas em silêncio. Muitas revelações estão sendo passadas para você. O silêncio de uma pessoa abusiva mostra dois aspectos importantes que precisamos saber. O narcisista vai estar primeiramente revelando o quanto ele é perverso e perigoso. Este é o princípio básico de uma pessoa ruim. Em segundo lugar vai estar deixando claro aquilo que ela pensa sobre você. Para o narcisista que pretende ter razão em tudo, sem ser contestado, é comum que as pessoas sejam silenciadas e diminuídas. Isso impede que a vítima tenha a própria voz, causando o medo. Além da conformidade em deixar de reagir. O narcisista vê o silêncio como uma forma de empoderamento e afirmação. Acredita que pelo uso do silêncio, sua razão estará sendo mantida e preservada. Esta é uma mensagem clara, para você entender que você está errado. De uma próxima vez não vá ousar em confrontá-lo de maneira alguma. Este é o recado. Ou você aceita as regras e as condições do narcisista, ou não haverá mais conversa. Trata-se de uma forma de agressão capital no comportamento das pessoas narcisistas. Também significa um ato de covardia do abusador, e alto grau de fragilidade emocional. O silenciamento costuma vir do medo da reação da vítima. Ou de serem julgados pelas pessoas ao seu redor. O silêncio é um elemento importante de argumentação e nem sempre deve ser visto como algo puramente negativo. Uma pessoa saudável não está impedida de se silenciar diante de uma situação constrangedora, onde calar-se talvez seja necessário. O problema é que, o narcisista não se utiliza deste método por meio, da sabedoria, mas sim como fuga a meio de atingir o outro. O narcisista precisa se silenciar. Note que quando você cobrar alguma coisa ou acusar a pessoa narcisista, ela não vai se defender por meio de palavras. Nunca vai dizer. Você está enganado comigo. Eu não sou nada disso. Não haverá esta defesa. O narcisista vai ouvir, ou vai visualizar sua mensagem, e logo em seguida se silenciar. Será, levado pelo caminho mais fácil diante da falta de argumentos. Mas este silêncio diz muitas coisas para você. Ou seja. Você está errado. Você não merece a minha atenção. Quer dizer ainda. Fique aí com suas ideias. Quando estão em silêncio, narcisistas querem demonstrar que somos insignificantes. Um recado de como será sempre que você discordar ou contrariar os interesses dele. É preciso ter muito, equilíbrio para não absorver este mal com tanta intensidade. O primeiro passo é entender que o silêncio do narcisista é proposital e sem qualquer razão. Uma atitude vinda de uma pessoa possuidora de um transtorno mental sem controle. Assim é necessário pensar em como superar o silenciamento. Ser ignorado ou ser ignorada, é difícil para qualquer pessoa, pois ficamos isolados pelo abuso e controle do outro. O narcisista depende de usar este artifício como forma de aprovação, para se sentir seguro e valioso. Alguém na total razão. Tudo às custas do seu sofrimento. Portanto o conselho é, devolver o silêncio para o narcisista e não permitir que ele reapareça com a maior cara de pau. Quando o narcisista fizer isso com você, procure se distrair com outras atividades e com outras pessoas. Caso o seu parceiro começar com a prática do silêncio diante de qualquer mínima discussão, não aceite. É preciso cortar o mal imediatamente através do contato zero. Mostre quem você é com categoria. Faça prevalecer o seu valor em primeiro lugar. Use o silêncio ao seu favor se necessário. O silêncio quando utilizado com sabedoria e consciência, diante da sua necessidade, também pode ser uma arma poderosa de argumentação. Uma valiosa possibilidade para reverter a situação e se valorizar. Não vale a pena tentar discutir e fazer o narcisista entender que ele está errado. Quando ele faz o silêncio, simplesmente está chamando você de babaca, torcendo para que você o procure em desespero. Em silêncio o abusador está acusando você das piores coisas, mostrando que não confia em você. Livre-se deste mal, quanto antes, não dando chances para quem quer o seu mal e a sua destruição. Tenha maior controle sobre os seus hábitos e seus sentimentos. Procure por pessoas como você, e certamente a sua vida vai mudar. Obrigado por assistir. Faça sua inscrição no canal se você chegou agora. Deixe o seu like. Deixe também o seu valioso comentário. Compartilhe o conteúdo se você gostou e ajude na divulgação do nosso trabalho. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.